então vamos lá então pessoal usar a continuidade aqui então olha só então se lá no dm dados tabelas vários no campo nome certo seja digital médio né seja o anular seja mindinho seja indicador se for diferente de x tá certo é porque é porque lá lá deixa eu ver aqui se for diferente de x eu tenho x então aceita gravar agora esse outro que não é x vamos botar um x aqui é um x aqui na verdade já tinha gravado alguma coisa aqui dentro botar um x aqui também esses esses critérios aqui pessoal indicam que em determinado momento tinha já salvo uma impressão digital x é por isso que aquela hora antes não tinha dado certo porque aqui embaixo não tinha o x estava como no a gente vai ter que resolvesse a questão aí na hora de inserir o novo registro e já aparecer x em todos eles está ok muito bem então tá ok fechamos aqui beleza muito bem então olha só vamos lá vamos pegar aqui e deixa eu dar um novo aqui para ver tá beleza muito bem vamos pegar aqui o lisiane vamos editar a lisiane perfeito então beleza pessoal vamos até fazer um teste para gravar deixa eu ver aqui vamos pegar aqui vamos pegar aqui vamos pegar aqui o 2 aqui vamos colocar aqui o meu indicador tá vamos dar salvar agora olha só salvou o 2 certo vamos fechar aqui fechamos aqui fechamos aqui vamos ir lá então vamos pegar aqui vamos pegar aqui vamos pegar aqui o meu dado deixa eu ver aqui onde é que estou 2 aqui ele não salvou peraí 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 vamos ver por que que ele não salvou aqui por que que ele não salvou vamos executar de novo vamos pegar o 3 aqui vamos pegar o 3 aqui vamos botar aqui o dedo no 3 do 3 aqui vamos andar salvar tá e vamos fechar aqui acho que não tinha salvo aqui né gente eu acho que não tinha salvo aqui peraí vamos lá agora vamos ver aqui usuário data ah sim vejam olha aqui ó pessoal perfeitamente veja o que ele que ele está gravando a minha digital aqui digital médio ok agora vamos voltar para cá está claro eu tenho que salvar ele né senão não adianta vamos ver aqui então Entramos aqui Vou pegar esse 2 de novo Vou mudar capturar o meu Dedinho Indicador, vou mudar de salvar Já existe Aparece o dedo, substituir Sim, claro, eu já tenho algo gravado lá Substituiu Agora eu tenho que salvar, claro Vamos fechar aqui Vamos voltar aqui então Para o nosso usuário aqui Data Data Então eu tenho O digital indicador Tem, o digital médio tem O digital polegar Não, está X E o digital no ar também não Então vamos lá, vamos gravar ele Vamos lá Vamos pegar o quarto aqui por exemplo Vou pegar aqui o quarto Vou salvar Salvei aqui Vejam que Aqui no meu banco de dados Vai aparecer então Dextar aqui Data O quarto, o anular também está gravado Ou seja, pessoal Está funcionando Que é uma beleza E está trovejando lá fora Tudo bem Vejam bem aqui Então pessoal Eu vou pegar Neste meu usuário aqui Se eu mudar Para editar Veja, aparece os quatro primeiros verdinhos E o quinto não Vamos pegar o Lysiane aqui Assim, eu preciso estar em modo edição A Lysiane, apenas o primeiro sai verdinho Os outros Os outros quatro não Certo? Vamos dar um novo registro Está tudo verdinho Está tudo verdinho Muito bem Olha só Vamos voltar aqui para esse nosso código Para que vocês possam entender Então Imp digital Onde é que eu estou aqui Aqui Beleza Então, vocês entenderam essa questão aqui Né, pessoal Se estiver aberto Certo? Se for diferente de x Tá? Então É porque já existe impressão digital Se for x É porque não tem impressão digital lá Então ele grava Direto Tá ok? Por isso que tem essa questão Do x aqui Tá certo? Você lembra, né? A gente rodou ele aqui Quando Quando Que nem esse O quinto aqui Que é só x Se eu selecionar ele E pegar aqui Eu vou pegar o meu dedinho aqui Peguei ele bem pequenininho aqui Mandei salvar Já salvou direto Já ficou verde Tá certo? Tanto que se eu vier aqui agora E olhar aqui Ele Com certeza Tá aqui Olha aqui Onde é que estou aqui? Ah! Eu não salvei Tá certo Desculpa Eu acabei não salvando Mas tudo bem Vocês entenderam, né? Tá? Então Vamos descer aqui E dar continuidade Então eu vejo que tudo isso aqui É dentro do Botão Salvar Tá certo? Dentro desse bit.btn2 Clique aqui Então agora é o seguinte Então agora o seguinte Então agora o pessoal tem Tem alguns procedimentos Normais aqui Para que Isso aqui funcione Então eu só preciso entender Algumas coisinhas Por exemplo Se o meu id Tá certo? Que recebe esse método Enroll aqui Pressione ctrl Clica aqui no Enroll Tá? Ele vai para o método Tá? Então olha só Deixa eu voltar Onde é que estou aqui? Estou aqui Tá? Então se Se esse id For maior que zero Certo? É porque deu tudo certo Tá certo? Então o que ele vai fazer? Ele vai Gravar aqui Então impressão digital Salva no código Tu pode usar um show message aqui Tá? Ou usar esse White log Certo? Esse white log aqui Ele a princípio É para ele fazer Dentro desse Memo cadastro aqui Agora não está fazendo Porque em algum lugar Ele deve estar desativado Tá certo? Então a gente vai ver Como fazer para Ativar isso aqui E aqui tem alguns outros métodos Tá certo? Necessários Então como por exemplo A compressão Tá ok? Então olha só Aqui então ele está criando Objeto de imagem Tá certo? Aqui ele Tu define então Qual a qualidade De compressão Que a gente escolheu 25 Tá certo? Então de 0 a 100 Então quanto maior Maior é o arquivo Também Então aqui foi excluído 25 Se tu quer uma Uma precisão Melhor Tu pode usar ali 100 Por exemplo Isso aqui no caso É para gerar O teu arquivo Tá certo? O teu arquivo Impresso O teu arquivo Da Da impressão digital Então Bom Na próxima aula A gente vai continuar Enquanto A chuva está caindo Lá fora São 5 5 e 50 Da manhã E eu aqui gravando O vídeo-aula Para vocês Então a gente continua Depois Tchau 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 Tchau